Quero levar o sossego pra ver esse horizonte junto com os meus arpejos Deitar nesse travesseiro que fiz com folhas secas deixada por capinteiros Quero dar um rolé com Janis, Joplin, Jimi Hendrix Que estar nessa combi pinchada por delinquentes Te trago pra cá, ó meu amor Vamos pra onde o sol se pôr Ó chuva mole me com minha flor Me dê cores pra pintar esse zencolo Te trago pra cá, ó meu amor Vamos pra onde o sol se pôr Ó chuva mole me com minha flor Me dê cores pra pintar esse zencolo Corre, corre por essa floresta densa Onde as folhas gritam e as constelações descrevem horizontes Vem comigo, vamos invadir o céu de luz E batucar nossas canções em cima dos teus diamantes Quero dar um rolé com Janis, Joplin, Jimi Hendrix Que estar nessa combi pinchada por delinquentes Te trago pra cá, ó meu amor Vamos pra onde o sol se pôr Ó chuva mole me com minha flor Me dê cores pra pintar esse zencolo Te trago pra cá, ó meu amor Vamos pra onde o sol se pôr Ó chuva mole me com minha flor Me dê cores pra pintar esse zencolo Ó chuva mole me com minha flor Me dê cores pra pintar esse zencolo